Eita! Sejam bem-vindos, meu povo! Sejam bem-vindos a esse vídeo do Galatas Play. Hoje, 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 hoje eu não coloquei nem o fundo verde certo aqui. Coloquei porra nenhum porque eu quero que seja um vídeo rápido, quero que seja um vídeo normalzinho. E aí, cachorro, tudo bom? Você está mexendo o saco já? Mas vamos embora. Bem, galerinha, o que acontece é o seguinte. Eu estava fazendo um live stream ontem de Black Desert Online. Não sei se você está sabendo, mas eu estou fazendo live de BDL. Minha vida está triste, mas bem, vamos embora. E eu estou com uma certa dúvida na minha vida se eu volto a jogar de Warriors ou não. Um dos motivos dos quais eu tinha... Um principal motivo do qual eu tinha deixado de jogar de Guerreiro era por causa que tinha aquela frescura lá de FPS igual a Dano. E foi provado em diversos vídeos ao longo dos anos que isso realmente era uma verdade e que o Guerreiro e outras classes também estavam com um bug, né? PA, PA, PAzinha, PAzinha, o Jotinha, né? Estava com um bug onde quanto mais frames por segundo você tivesse, mais rápidas skills eram executadas e maior dano você tinha, né? E o Jotinha tinha aproveitado para também sinalizar que estava preocupado com isso em um dos banquetes, não lembro qual em um banquete específico, né? E o que acontece é o seguinte, em maio desse ano ele soltou um update que meio que corrigiu isso daí e ontem eu estava discutindo isso na live e o pessoal estava jurando de pé e juntos que ainda tinha esse negócio no Black Desert Online, né? E quanto mais FPS você tinha, mais rápido e etc. E as skills e tal, né? E com isso eu fiz umas gravações no meu Action, né? Ou seja, gravei diretamente os frames do jogo e não a tela em... Porque aí você tem o Vsync, né? Então dá próprio do monitor, né? Foi gravado o jogo, né? Através de um programa de gravar direct e direto tipo o Action, certo? E gravei e fiz uma comparação em vídeo de 60 frames, 200 mais frames no modo batata e 60 frames no remasterizado, que eu chamo carinhosamente de remastered, certo? Pra quem sabe aí a piadinha de onde é que ela vem, ela é bem longínqua, né? Você pode ver aqui meu guerreirinho aqui do lado e... Bem, depois de muitos estudos e coisinhas e etc., eu venho aí trazer pra vocês o resultado deste... Dessa aventura que a gente teve ontem, né? Pra poder... Por quê? Por que eu tô fazendo isso, galera? Porque eu procurei vídeos sobre esse assunto no YouTube e só encontrei vídeos extremamente datados de dois anos atrás, um ano atrás. Nada depois de maio desse ano. Então, vamos embora, né? Então eu coloquei já aqui o videozinho. Então você pode ver aqui que você tem o... Aqui meu mousezinho, né? 60 frames modo batata, 200 frames mais modo batata e 60 frames modo remasterizado, né? Você pode ver que os cristais obviamente são os mesmos, os equipamentos obviamente são os mesmos e o único buff que o personagem tá tendo aqui é o buff do véu, né? Que dá mais 5% de ataque speed. Então você vai dar play aqui e você vai ver... Você viu alguma diferença? Bem, quando a gente tratou de tratar os frames específicos, foi detectado que existe uma velocidade superior, certo? Do modo 200 frames por segundo, de mais ou menos... Esse do meio aqui é mais ou menos 0.1 segundo mais rápido do que esses outros dois. Esses outros dois aqui, os 60 frames, tanto no remasterizado quanto no modo batata, são idênticos, né? E aqui é mais ou menos 5 frames 0.1 segundo. Como a gente sabe, quando o ícone de superarmadura desaparece, né? Ela desaparece primeiro aqui, nesse do meio, pra depois desaparecer nesses dois pontos. Só que uma diferença extremamente pequena de 0.1 segundo, né? Então, se você perceber bem, a superarmadura no meio desaparece primeiro, né? Ou seja, você tem uma execução da habilidade mais rápido, então, obviamente, a proteção da habilidade vai cair, né? Vai ser desabilitada também mais rápido. Mas uma diferença ali de apenas 0.1 segundo, né? E porque, tipo, tinha uma galera jurando de pé e juntos que ficava ali muito mais rápido, né? E etc. E isso aqui tá meio que a minha gravação. E o meu proof, né? De que, bem, isso meio que já tá muito irrelevante, você jogar 200 mais FPS, ou cravado entre 60 e 90 frames por segundo na guerra. Lógico que, se você tiver na guerra e seus frames caírem pra 40, 30, você vai sentir, né? Obviamente, né? Mas se você conseguir cravar 60 a mais, já não importa tanto, pelo menos nessas skills. Se por um acaso, você for um jogador profissional de BDO, você tenha poderes além da imaginação, poderes cósmicos e fenomenais, dentro de uma lâmpadazinha que nem o gênio do Aladdin. E realmente você conseguir criar uma situação onde você ter 200 mais frames por segundo, o seu personagem bate virado no Jiraiya e quando ele está a 60 frames por segundo, ele parece um papu versus Krio, certo? Por favor, me mande, né? O seu vídeo de prova, né? Disso daí com 60 e com 200 mais, sei lá quantos mais frames você tiver, pra gente dar uma analisada individualmente, porque, cara, se você chegar e digitar o meu é mais rápido e não provar, é difícil, né? É difícil, é difícil, é difícil, é difícil, né? Difícil, né? Muito difícil. Então, gostaria muito que alguém me mostrasse aí que eu estou errado, porque eu quero muito estar errado aqui pra eu continuar com meus trackzinhos em paz, porque tá foda, certo? E é isso daí, um videozinho rápido só pra colocar aí esse proof, né? Um vídeo atualizado sobre esse tema, né? E se alguém tiver alguma habilidade específica do Warrior que fale assim, não, por que essa habilidade aqui? Eu testei também as corridas do... pra frente e F... é pra frente e F... não é pra frente e F? Agora eu buguei, né? É o pra frente e F? É, pra frente e F... Eu testei a distância percorrida entre as habilidades de... pra frente e F, pra frente e botão direito, shift e... shift e Q. São essas três habilidades, porque executar falando é realmente um desafio interessante, certo? Então assim, ó... A distância percorrida dessas três skills para dar o corridão foi a mesma. A distância percorrida foi a mesma, tanto independente de estar em qualquer um dos três. Aí eu testei, só não gravei porque eu preferia como desse aqui do Grave Digger com esse daqui que eu acho mais importante por causa que realmente aí é o dano, né? O damage, né? E eu gostaria também se alguém aí tiver e já pegue esse vídeo de prova. Só vou aceitar provas em vídeo porque falar... Existe um efeito psicológico na cabeça das pessoas até hoje de que elas acham que se elas fizerem um pentagrama invertido em velas dentro de suas residências e clicar BS, a BS vai passar. Então o jogador de BDO ele realmente tem uma tara por superstições e por dices inumidices e acreditar em contos e lendas urbanas no lugar de fazer provas, né? Claro que esse negócio do FPS era real no ano passado, né? E existiam vídeos de prova absurdamente plausíveis sobre essa situação, mas nada que eu tinha encontrado depois de maio desse ano quando veio o update, né? Então é isso daí. Já foi longo demais o vídeo pra ser só um vídeo curtinho. É isso daí. Um grande abraço a todos. Espero que vocês coloquem no comentário o que vocês acharam disso, certo? Se é uma informação que vocês estavam querendo saber, se era um negócio que vocês estavam querendo tirar à prova, se você ainda acreditava nisso daí e agora olhou assim, tá olhando com outros olhos tipo assim, não, peraí. Eu vou gravar pra ver e não simplesmente ver se é somente um reflexo psicológico da sua cabeça que quer acreditar que ainda existe o mais FPS dando, né? Claro que estar em guerra no modo batata 60 frames mais é super importante pro seu desempenho de guerra, mas 60 pra cima não parece mais haver nenhum tipo de bonificação, né? Seria apenas ali você estar liso na guerra, né? Executar a guerra de forma lisa, né? Um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou. Fui. 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 Obrigado.